Olá meus amores, bom dia, boa tarde, como vocês estão? Estão todos bem? Que legal, o diazinho também está muito bem Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril Sejam todos bem-vindos E conforme o nosso horário, hoje nós teremos uma linha de língua portuguesa, certo? Então, o que é que nós vamos precisar para a nossa linha? Nós vamos trabalhar hoje com o nosso livrinho Porta de Papel Então, já separei ele aí Separem também, por favor, a agendinha de vocês juntamente com o estúdio Mas nós iremos também fazer a correção Então, nós vamos precisar do nosso livrinho Sucesso Já deixa ele aí separado, tá bom meus amores? Vamos agora juntar nossas mãozinhas Fechar nossos olhinhos e agradecer ao Papai do Céu por mais um dia Vamos lá? Papai do Céu, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos dá Continua nos ajudando, abençoando mamãe, papai, toda a nossa escola Os meus amiguinhos, nos livra de todo mal, amém Bem, vocês agradeceram ao Papai do Céu juntamente com a Tia Su? Ótimo! E agora nós vamos iniciar Na aulinha de hoje, nós vamos dar continuidade ao que a gente viu na aulinha de segunda-feira Sendo que com outro livrinho, que é o Portas de Papel Mas, antes disso, vamos fazer a correção Na última aulinha, que foi segunda-feira, Tia Su deixou uma atividade na página 74 do livro de sucesso Para vocês responderem, foi? Mas, eu disse que, para responder essa página, vocês precisariam ler, juntamente com a ajuda de um adulto O textinho da página 73, que tem como título, Galo Escrito por Libério Neves Tia Su, vai dar para a gente poder fazer a nossa correção, consegue? Vamos lá Cocorocó, o galo canta E nesse canto, vem chamar para levantar Cocorocó, passeia o galo no terreiro o dia inteiro, andando em seu mando de reino Cocorocó, o galo quando a noite vem Vai recolher-se em seu harém Cocorocó, na madrugada canta o galo E nesse embalo, durmo e sonho a escutá-lo Esse é um textinho escrito por Libério Neves, que tem como título, Galo E assim, a gente vai, rece... Leio isso, leio não, corrigir, quase que não sai A gente vai corrigir a página 74, onde o primeiro quesito diz assim Pinte o animal do texto O texto fala do poe, fala do cavalo ou fala do galo? Do galo, todo mundo pintou o galo muito bem Aqui embaixo diz assim, deixa eu se colocar na perna aqui Na letrinha A nós temos três quadrinhos Na letrinha B nós também temos dois quadrinhos E na letrinha C também dois quadrinhos, certo? Vamos lá Na letrinha A diz assim Por onde o galo passeia? O galo passeia na cidade, no terreiro ou no campo de futebol, segundo o texto? No terreiro Então, quem marcou um X, o segundo quadrinho, aceitou Na letrinha B diz assim Quando o galo se recolhe em seu harém Quando aquele se recolhe? De dia ou de noite? De dia De dia não, perdão Na noite Então, quem marcou um X, o segundo quadrinho, aceitou E na letrinha C diz assim Com o seu canto, o galo chama para quê? Ele chama para dormir ou chama para levantar? Quando o galo canta? Para levantar O galo geralmente canta de dia Tá bom? Pronto, foi só essa atividade que a tia sua passou como tarefinha de casa na segunda-feira E agora eu vou apagar aqui E podem guardar aí o letrinho de vocês Sucesso Deixa eu apagar aqui para a gente começar Nós vamos relembrar a família que nós trabalhamos na semana passada Semana passada não, na segunda-feira dessa semana Que foi a família da letrinha Deixa eu colocar aqui Letrinha G E quem lembra? Que lembra? Tia Su falou sobre a letrinha G Na segunda-feira Nós trabalhamos sobre essa família aí E Tia Su colocou até o desenho do gato Lembra disso? Por que Tia Su? A Sarah colocou o desenho do gato Por que G de gato? G de gato, meus amores Só tem o G de gato é? Não Deixa eu colocar aqui a palavra verdade Que começa com a letrinha G, tá certo? Não só tem dado que começa com o G Existem várias palavrinhas Inclusive a gente vai ler algumas da nossa linha hoje Mas para vocês identificarem, lembrarem G de gato E lembrarem também da famininha Porque a famininha da letrinha G Nós temos também outro tipo de famininha Que inclusive amanhã, quinta-feira Na aula de amanhã a gente vai estudar Que outro som temos também na famininha da letrinha G Tá certo? Nós vamos relembrar a famininha que a gente trabalha na segunda-feira Do G de gato Tia Su até falou que a famininha da letrinha G É parecida com a famininha da letrinha C de gato Não foi isso? Isso, vamos lá Vamos escrever aqui para a gente ler, tá bom? Como é que a gente vem aqui para ler para a letra de Jesus? Gato também Aqui Gó Gão De trás para frente agora Bora, vamos lá Gão Gú Gó Gá Tão bem Deixa eu aproveitar ainda o livro de sucesso Vocês não precisam pegar Só para eu ver aqui as palavrinhas Que eu pedi para vocês estudarem em casa Não foi? Na página 73 Eu vou colocar essas palavrinhas aqui Para a gente fazer a leitura, certo? Eu creio que todos estudaram essas palavrinhas Todos doeram e a gente vai ler para a letra também Inclusive tem até umas sílabas que nós não escutamos Mas o passeio seu vai ajudar vocês Estão bem? Pronto Pronto Vamos prever aqui Algumas palavrinhas, tá? Todas as palavrinhas Na verdade é que elas se encontram na página 73 E vocês vão ler justamente comigo Vamos lá? Ah, tem algumas palavras que estão um pouco caras E o que quiser também acompanhar a leitura Pela página 73 Aquelas palavrinhas que estão embaixo Do livro de sucesso Vocês podem acompanhar Mas eu creio que dá para enxergar assim Vamos lá Nós vamos começar pela primeira palavrinha Que palavrinha é essa aqui, ó? Vamos ler? Gato Essa forminha a gente não trabalhou Algumas crianças ainda lembram do ano passado E vocês viram todas as familhinhas A educação infantil Então aqui eu tenho gato Que palavrinha é essa aqui? Essa aqui é fácil Vamos ler Fogo Muito bem Vamos ler agora a próxima palavrinha Vamos lá Fogão Fogão Próxima aqui Olha só Gota Gota Temos outra aqui Que é o Mogi Uma pessoa Até de uma personagem Da turma da Mônica Vamos tentar ali com a tia sua Magali Magali Vamos agora para essas aqui de baixo Que nome é esse? Que nome é esse? É o nome de uma pessoa também Guto Guto Se você sabe se é valer O nome Magali começou com letrinha maiúscula Guto também Porque são nomes de pessoas E nomes de pessoas A gente inicia com letrinha maiúscula Vamos ler essa aqui Que está bem fácil Vamos lá Vamos ler a próxima Logo aqui Gagó Gagó Mais uma aqui meus amores Vamos lá Legume Legume E agora a gente tem mais uma palavrinha E assim vai ajudar vocês também Gagó Aqui no meio é o aró A gente vai estudar ainda, tá? Gagó 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 Conseguiram ler? Será que a gente consegue formar alguma frase para ler também? Vamos ver se eu consigo formar aqui alguma frase Usando essas palavrinhas Hum Vou escrever aqui uma frase, tá? Olha essa frase aqui Dá para achar ainda, tá? Vamos tentar ler meus amores Que letrinha é essa aqui? Letrinha O Mais a letrinha O Sozinha Numa frase A gente lê U Estão lembrados? Pronto Vamos ler aqui U Aqui agora Fogão Até aqui a gente tem U Fogão Que ele conhece E Quando tiver aqui um acentinho agudo A gente lê E Então até agora a gente tem U Fogão E D Que nome é esse? Guga Como fica essa frase toda? O fogão é de Guga O fogão é de Guga Muito fácil Espero que vocês tenham lido Quem não conseguiu Não fica triste, tá? Vocês estão aqui para aprender Com certeza Mas na frente vocês vão conseguir ler também Meus amores Agora a gente vai responder A nossa atividade de classe Pega aí o telefone O corda de papel E abre Por favor Na página 54 5 e 4 Olha aqui Página 54 Nós vamos iniciar Escrevendo aqui em cima O nome e classe E a data de hoje Deixa eu só Apagar aqui para a gente Fazer, tá? Vamos, ó Você já escreveu o nome e classe Vou fazer aqui Não, vou fazer em cima Eu acho que dá para vocês Deixar em cima Classe E a data de hoje Que é 28 De abril De 2021 Escrevam aí Com a letra bem bonita E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou tentar desenhar aqui Eu estou fazendo aqui agora Quando vocês estão escrevendo Tá certo? Tá certo? Pronto Então, olha só No primeiro quesito O que é que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar o que? Vamos lá Vocês vão ler comigo Vamos ler aqui comigo Galo Vocês vão ter que desenhar um galo Ai, tia sua Eu não sei desenhar Deixa eu ver se eu tenho aqui de vocês Tem aqui alguma imagem juntada Tem essa imagem aqui Não sei se vai ajudar vocês Tá bem na página ao lado Aqui, ó Galo, tá? Tentem fazer como vocês sabem Ninguém aqui é desenhista, artista, não Como vocês souberem fazer Tia Sua vai aceitar Então, desenha aí um galo Bem bonito Bem bonito Não precisa É, pintar Pronto? Quem não desenhou ainda já sabe Que é só dar uma pausa No segundo quesito Vocês vão ler e copiar a famininha do G De gato Que nós estamos estudando hoje Vamos ler com a tia Suu Gá Gó Gó Gão E agora vocês vão copiar Usando a letrinha cursiva Aqui embaixo a mesma coisa Começando com a letrinha maiúscula Tá? Gá Gó Gú Copia bem bonito Vamos Não vou pedir pra dar uma pausa Porque essa atividade É bem rapidinho Pronto? Já copiaram Já leram também Quem não copiou Quem não leu É só dar uma pausa Vocês já sabem No próximo quesito Meus amores É isso aqui Tia Suu colocou no quadro Eu tentei desenhar Tem umas que ficou feio Porque eu também não sei desenhar Mas eu creio que dá pra entender Vamos lá Nós temos aqui algumas palavras Nós vamos ler essas palavras E vamos ligar para os desenhos Tá? Muito fácil Vamos ler essa primeira palavra comigo Vamos E palavra é essa aqui Gá Dó Gá Dó E onde é que nós temos o gado Tia Suu Gado São várias bois E nós temos essa imagem aqui Desse lado Então vocês vão ligar o gado Várias cores Tá bom? Vamos ver a próxima palavrinha aqui Vamos lá Figo Figo Pra quem não sabe Figo é essa imagem que se encontra aqui embaixo Então a gente vai ligar também Liguem aí Nós vamos ler a próxima palavrinha Olha aqui Fó Vamos ver a próxima palavrinha Vamos para a próxima palavrinha Olha aqui Gaveta Gaveta Aquelas gavetas que tem Geralmente em armários Gata roupas A imagem está aqui embaixo Então a gente vai ligar o nome Gaveta Para a imagem aqui embaixo E agora vamos ler A última palavrinha Vamos lá Goiaba Goiaba Olha a gaveta Olha a gaveta Que com a minhoquinha Muito bem Já ligaram Mouros Quem não ligou Tinha subestrita da frente Pra dar uma pausa Pra poder concluir Tá bom? Vamos lá Pronto? Se já tiraram da pausa Com quem já escorriu Quem precisou E agora Nós vamos para a página 55 Que é essa página aqui E vocês vão escrever aqui em cima O nome classe E a data de hoje Vamos escrever E assim como Ainda está aqui Em cima Enquanto eu apago aqui o quarto Vocês vão escrever Ok Já escreveram Vou colocar aqui Tá certo A questão Pra gente Responder A face também E aí E aí Pronto, vamos transponder agora, nós temos aqui ó, aí sim, lá baixo tá certo, separadas, a gente vai formar palavras, a gente vai formar como? Juntando as sílabas, muito fácil, aqui nós temos que deixar que a sílaba G, então a gente vai ligar assim ó, GALOPE, GALOPE, nós vamos escrever aqui em cima, GALOPE, escrevam aí também, por favor, aqui nós temos, vamos fazer o seguinte, vocês vão respondendo aí oralmente, eu vou escrever depois, eu saio da frente, vocês dão uma pausa, para poder a gente, é, bem atento, tá, porque senão se eu for ficar esperando a gente entrar aí, para não dar muito tempo, então vamos lá para a próxima palavra, vamos ler aqui comigo, GALOPE, 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 a gente vai juntar as sílabas e vai escrever aqui ó, GALOPE, GALOPE, próxima palavra agora, GALOPE, GALOPE, a gente vai juntar as palavrinhas que estão ao lado, onde nós temos a sínaba G, em destaque, tá certo? Vamos ler, gota, gota, vou escrever aqui a palavrinha, gota, próxima palavrinha, gola, gola, vou escrever aqui do lado do lado, gola, mais uma palavrinha, gom, mo, gom, mo, também vou escrever aqui, ó, gom, mo, como ficou? Tá bom? E aqui embaixo eu tenho, eu ainda estou aqui a sílaba go, vamos ler meus amores, gotinha, go, 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 a gente vai escrever aqui, ó, go, 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 aqui agora, gola, gola, vamos escrever também, gola, pronto, agora sim, eu vou sair da frente, mas a gente vai dar uma pausa, então copie a paleta bem bonita, vamos lá? Pronto, se vocês já tiraram na pausa, porque já terminaram, e agora a gente vai responder essa questão aqui do medo, tá certo? E a sua vai dar uma pausa aqui no vídeo, eu vou colocar essa questão no quadro, pra gente responder juntos, tá certo? Meus amores, eu desisti de colocar aqui no quadro, a gente vai fazer o seguinte, e a sua vai colocando as palavrinhas que são para vocês reencontrar, tá certo? Vai ficar melhor? Então vamos lá, nós temos aqui, ó, a questão é assim, descubra nomes de animais no diagrama e escreva-os, nós temos alguns nomes de animais aqui, e nós vamos encontrar no diagrama, o primeiro nome do animal que nós vamos encontrar, está bem em cima, é papagalho, está bem em cima, E a sua vai escrever aqui para vocês reencontrar, é papagalho, encontram aí esse nome bem em cima e se pulem por favor, papagalho, encontraram? Agora, o próximo nome vai ser, o próximo nome vai ser, avó, está bem aqui, ó, é papagalho, em pézinho, tá certo? Vocês vão encontrar, vão circular, avó, encontraram? Vamos para mais um nome, vai ser agora o nome gato, está bem aqui, olha o que eu estou fazendo, procura aí as letrinhas, a direção correta e circula, gato, acharam já? Vamos para mais um nome de um animal que agora vai ser galo, está bem aqui, ó, galo, encontra e circula. Pronto? Quem não foi encontrando agora, depois eu vou sair da frente, vocês vão dar uma passo, não é Fabiá? Nós temos mais um nome de um animal que é Tucano, está bem aqui onde eu estou fazendo, Tucano, encontra aí, e circula também, Tucano. Pronto? Pronto, é contrário, deixa eu só colocar essa palavrinha um pouquinho mais para baixo, Tucano. 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 Pronto? Temos outro nome de animal que é Caio e Volta, está bem aqui, do ladinho. Ó, vocês vão fazer assim, ó, circula, alonga e volta, tá? Entre o Tucano também, certo? Temos outro nome aqui, ó, chamado Leão, outro animal, está bem nesse cantinho, acha aí, circula, Leão. Nós também temos outro, ó, Sacó. Encontra aí, circula também no final. Pronto, encontramos todos os nomes dos animais. Enquanto vocês estão circulando, Tia, você vai escrever o nome dos animais aqui, que vocês vão precisar escrever nos tracinhos, usando letrinha com o círculo, tá bom? Com o nome dos animais que nós encontramos. E a sua vai escrever aqui, vou sair da frente, vocês vão poder dar uma alça aí. Terminar essa atividade. Pronto. Olha só, amores, deixa eu explicar pra vocês. Essas são as palavrinhas que vocês já estão circulando. E aqui do lado nós temos uns tracinhos, tá bom? Vocês vão precisar escrever o nome desses animais que foram encontrados no diagrama, tá certo? Agora eu vou sair da frente e vocês vão dar uma pausa para concluir. Vamos lá? Pronto? Se já tiraram da pausa porque já terminaram, vou apagar aqui o quadro para a gente responder a última questão da nossa atividade de classe. Para ver se eu explicar vocês é a última questão da nossa atividade de classe. Vamos lá? Na última questão, que é essa aqui, diz assim, escreva o nome das figuras. Nós temos aí três figuras. A primeira figura de um papagaio. Então, vamos lá. Como é que a gente escreve a palavrinha papagaio? Vamos pensar. Primeiro a sílaba pá. A sílaba pá é o P com A. Então, a gente já escreve aqui. Pá. Pá novamente. Porque a palavra é papagaio. Então, a gente repete o Pá novamente. E como é o Gá? O Gá é a família que estamos trabalhando. Então, é o Gá. Olha como é que eu escrevo o nome papagaio com o Ió no final. O próximo desenho é o desenho de uma gaiola. Como é que eu escrevo esse nome gaiola? Vamos lá. Gá é a sílaba Gá. 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 Depois do Gá. Ió. Gá. Ió. Lá. Como é o Lá? L-I-A. Gá. Gaiola. E por último, nós vamos escrever o nome Fogão. Que é muito fácil. Como é o Fó. F-O. E o Gão. Gão. Que é a forminha que nós estamos trabalhando. Formamos ali o nome Fogão. Tá bom? Quem não conseguiu escrever, é só dar uma pausa no vídeo e escrever. Vamos lá. Pronto. Vocês já tiraram da pausa porque já fizeram. Vou explicar a vida de casa agora, que é a página 56, que vocês vão fazer. Escrevam aqui em cima, por favor. O nome casa e a data de hoje. Casa e a data 28 de abril de 2021. Enquanto vocês escrevem, eu vou explicar aqui o que vocês vão fazer em casa. Na questão de cima diz assim. Faça como um exemplo. Nós temos aqui, ó. Já o exemplo. Vocês vão juntar as sílabas que estão circuladas e escrever a palavrinha. Aqui a gente tem a palavrinha colega. Embaixo a gente tem algumas sílabas. Eu não vou ler, senão já vou estar dando a resposta. Vocês vão juntar e vão formar aí a palavrinha. A mesma coisa com a de baixo, tá bom? Aqui nessa questão que eu estou tocando, diz assim. Faça frases com as palavras. Vocês vão formar três frases. A primeira tem que ser de acordo com a imagem e com as palavrinhas goiaba e pegou. A segunda frase tem que ser também de acordo com a imagem e com as palavrinhas comeu e guto. Mesmo assim, é a terceira frase. De acordo com a imagem e usando as palavrinhas deu e figo, tá bom? E o último quesito diz assim, ó. Marque com X a frase que combina com a figura. Não vou ler as frases, senão já gostaram da resposta. Vocês vão tentar ler sozinhos. Se não conseguir, pegue ajuda de um adulto a ler e marca o X na frase que representa essa cena aqui. Tá bom, meus amores? Pronto. Agora a gente vai fazer a nossa agendinha pra gente encerrar essa linha de hoje, certo? Deixa eu só apagar aqui o quadro. Abra aí a agendinha de vocês. Se essa for a primeira linha de hoje, vocês vão escrever a data, que é 28 de abril. de 2021 e vamos fazer o seguinte, ó. Português. Porta de papel. Porta de papel. Página. Porta de papel. Porta de papel. Página 56. Essa é a agendinha. Vou pedir pra vocês já dar uma pausa e copiar com a letra bem bonita. Vamos lá, dá uma pausa. Pronto. Se já tiraram pra pausa ou porque já fizeram a agendinha, pode fechar. Nós vamos concluir e encerrar essa aulinha de hoje. Espero que vocês tenham curtido. E fica linda, tá bom? Assim que terminar essa aulinha, responde logo a atividade de casa pra ninguém acumular tarenta. Mas amanhã é quinta-feira, dia 29, dia 6, será de volta com mais uma aulinha de língua portuguesa. Tá certo? Então, ó. Cheiro pra vocês. Sozinho. Até amanhã, se Deus quiser. Cheiro pra vocês.